Bora E tecla então Eu acho que tem em inglês O que? Bom, vou tentar botar em português, se não funfar, vai no inglês mesmo Lembrando, já comecei, mas decidi começar de novo Agora que a gente terminou o Resident Evil 8 Vou focar no God of War Na era do play, então E aí, meu rei, tudo bom? Encontrei Em português, é porra do barco Encontrei Deixa eu ver se consigo mudar aqui E aí, vai entrar no barco E aí, vai entrar no barco E aí, vai entrar no barco Falei meu mano, boa noite, boa noite cara Agora eu não sei mais onde é que muda Vamos voltar primeiro, mas no menu eu sei onde muda Ou não Onde muda o áudio disso? O idioma vem na minha cara, puro Eu vou fazer isso, português, brasil Português, brasil Português, brasil Cara de mal Vamos ver se vai dar certo 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 Achei um pouco Entre no barco garoto Quanto 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 Que coisa é essa Ainda quer que eu amarre no barco? Amarre no barco Garoto Deu o suficiente Pai? O quê? Alguma coisa mudou? A floresta parece estar diferente. Tudo está diferente, garoto. Tente não pensar nisso. Sim, senhor. Garoto. Vamos lá. Vamos lá. Deve ter 10 anos e já tem tatuagem. Eis que vejo minha mãe. Eis que vejo meu pai. Eu me vejo. Eis que eles me convocam. 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 É isso que eles vão me convoca Ela está pronta Encontre o seu caminho Você está livre 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 Desculpe Eu disse no Alcázar O que sabia? Mostre Agora? Sim O que vamos caçar? Você vai caçar servos Onde? Onde? Siga o rastro dos servos Certo Para cá Dando Se sozinho É isso? maquina Vem precisar Cara que gosta de explorar Eu pensei que eu mandei se calar a boca Chato Onde eu vou O que você tá fazendo aí? A zona de caça é por aqui Não sei Normalmente de agora eu não consigo bater e fazer nada Mas tem um belo quintal aqui Vai, aqui Aqui O peão é travado Perdi nova coleção Artefado, bem queira encontrar 1 de 4 Ah, tinha que segurar O que você achou? Pegadas, mas não de servo, vou procurar mais O que você achou? O que você achou? O que você achou? O que você achou? essas ah quase mas não é servo viu são muito largas cabra monteza sua mãe ensinou bem e é e aí vamos fazer uma cara não é desperdidas e brinquedos perto da casa que assim deve ser vai ser parte da coleção se encontrarmos mais pode fazer alguma coisa o atreus a alma de coisa a atenção breira nossa gente me deixa bem perto fica tem isso eu não sei E aí 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 Minha força já foi para 30 Legal Eu vou sumir São novas, por aqui Bom, gurisão Devagar, garoto Desculpa Você está caçando servo Não apostando corrida Sim, pai Sim, pai Papai É isso aqui? É tipo, tutorial Como a gente vai atravessar? Abre espaço Coitão, ainda não corre Uau Vá Nossa, o que aconteceu aqui? Está ali Calma O que está fazendo? Agora ficou alerta Só atire Só atire Quando eu disser para atirar Desculpa Sem desculpas Só melhore Atrás dele Atrás dele Não consigo pular? Meu arco Não Você não está pronto Para trás Não Não Vamos ver Abra 100 Graal 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 200 Graal Eu não lembro mais como é que é a batalha de dificuldade. Eu não lembro mais. 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 Cuidado com a beira, garoto. Eu não lembro mais. Eu não lembro mais. Lobos! Eles só estavam com fome. O quê? Os lobos não eram malvados. Só estavam com um. É, imagino que sim. Eu não lembro mais. Eu não lembro mais. Eu não lembro mais. Atirei Ali em cima Ele entrou no velho tempo Mas a mamãe me proibiu de ir até lá Fazemos o que queremos Sem desculpas Agora Pode devolver meu arco agora? Consegue acertar daqui? Melhor chegar mais perto Eu fui caçar com a mamãe várias vezes Mas você nunca quis me levar Por que agora? Ela queria isso E estava na hora Ok Tá bom Trouxe Quando combate a barra de soldo do inimigo Exibida em cima dele Quando eu recebo danos Na melhoria O que é isso? 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 Onde você vai? Acho que é por aqui O que é isso? 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 É isso? É um bom alvo. Esvazie a mente. Mantenha a mira e respire fundo. Respire só. Consegui! Ótimo. I正o que ele está bravo. E ele continua vivo! Quem fez isso? Sua faca. Não. Termine o que começou. Não dá. Eu... Andréus! Não temos a escolha! Não temos a escolha! Atenção! Não temos a escolha! A coisa está ficando bem! E não? O que você leva? O que você leva? Certa! Pronto! Não tem mais! Vai! Toma cuidado! Estou atacando porque ele não cai! Vista! Vista! Matou um drómi garoto... Si que se encontremos... Preparado! Vista! Toma isso aqui! Garoto... Acha que eu tenho medo? Você não é nada pra mim! Garoto, olhe pra mim! Olhe pra mim! Garoto, olhe pra mim! Conseguimos. Você não está pronto. Que? Isso é sério? Eu achei o cervo. Provei meu valor. Como não estou pronto? Nós vamos pra casa. Não fico doente. Há muito tempo. Eu consigo. Você não está pronto. Eu estou pronto. Não quero ouvir sua voz. Eu estou pronto. Ele está pronto. Eu vou abrir sua voz. Eu vou falar sobre ele e tentar matar a possibilidade de ter orgulho de fazer aquela perigua do livro Meu pai pensa que eu não estou pronto, só porque fiquei meio orgulho Que seja, eu ajudei ele a matar um tronco Por que estou pronto? A mamãe contou várias histórias sobre tronco Então desse aqui significa o marcador da morte Um nome assim, ele deve ser bem malvado, ainda bem que ele não Ok A barra de atrodoamento abaixo da saúde do inimigo Ataca o inimigo várias vezes em seguida dando atrodoamento Feche a barra completa do inimigo atrodoado para salvar o inimigo Esse ataque dos armados causa um bom atrodoamento Pode tocar ataque dos armados ou remessar o machado empaia Um bom local Bem né, que medo Eu achei dois Ainda não consegue abrir as portas, né? Quieto. Ainda não consegue abrir as portas. Caramba, o que é isso? Eu disse que tinha algo de diferente na floresta. E eu disse pra ficar calado. Eu disse pra... Mas por que um troll de fogo queimaria o jardim da mamãe? E desde quando os droggers chegam tão perto da casa? E o que era a coisa congelada que atacou a gente? Eu não sei. Agora silêncio. Estamos quase chegando. Eu adoro fazer. Entre, garoto. Vamos lá. Amém. 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 Não é justo. Ele não sabe nada. Você se descontrolou. Aquilo ia matar a gente. Você também fica com raiva enquanto luta. A raiva pode ser uma arma. Se souber controlá-la, use-a. Mas você não consegue se perder. Não fico doente faz tempo. Eu tô melhor. Certo. Vamos lá. Quer que eu te bato? Quero que tente. Ai! O que vou... Tente de novo. Por que isso? Você é lento. Tente de novo. Para com isso. Fraco. De novo. De novo. De novo. De novo. Sua raiva pode consumir você. O caminho é difícil. E você, Atreus, não está pronto. O que foi isso? O que foi isso? Quieto. Está pronto. Trago. Abre a porta! Não adianta mais se esconder. Eu sei quem você é. O que é isso? Você o conhece? Ou melhor. Eu sei o que você é. Garoto. Debaixo do piso. Agora. Mas você me proibiu de descer lá. Quem é? Eu não sei. Do que ele está falando? Eu não sei. Entre. Só me fala o que eu quero saber. Não precisa ter violência. Pensei que fosse maior. Mas com certeza é você. Você veio parar longe, hein? O que você quer? Você sabe muito bem a resposta para isso. Seja lá o que procura, eu não tenho. Melhor ir embora. Sempre achei que a sua espécie fosse tão iluminada, tão superior a nós, tão inteligente. E então vejo você escondido aqui no mato. Feito um covarde. Não vai querer lutar comigo. Mas eu quero sim. Saia da minha casa. Você... Você vai ter que me matar pra isso acontecer. Eu avisei. Finalmente! Você não ouviu? Não. 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 Certo. Minha deus. Mas que decepção! Pode vir então. Não. É inútil! Só de se meter mais rápido. Não. É isso aí. Fala o que eu quero saber e a dor para. É bem simples. Por que tem tuas camas, Gabriel? Saia da minha casa! Que brincodão. Botei o dedo na ferida, não é? O que você está escondendo? Ah, velho e lerdo. Você jamais deveria ter vindo para Midgard. Então, quer tentar de novo? Você fala demais. Não vai falar? Ótimo! Talvez a pessoa que você mantém escondida naquela casa fale! Quem é? Quem você não quer que eu veja? Vamos descober! Vamos descober! Quem é? A Morte! A Morte! A Morte! A Morte! Ainda tá me entediando Ainda tá me entediando Tá me entediando Tá me entediando Tá me entediando Antes de acabar com isso Quero que saiba de uma doença Eu não sinto Nada pode Se tivesse me dado o que eu pedi Não acabaria desse jeito Mas não Vamos acabar com isso Você não pode me vencer Vamos lá Eu não sei isso nada Nada! Nada! Eu não sei o que você tem Eu não sei o que você tem Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como me acharam depois de tanto tempo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá vamo lá. Tá. Acha que dá pra baixar daí? Boa. Consegui. Boa ideia. Boa ideia. Aquele balde pendurado é para oferendas? A mamãe diz que os discípulos de Odin os enchem de presentes e os penduram longe do alcance de ladrões. Aquele parecia bem bom. Dolice. O quê? Venerar os deuses? Os deuses não se importam com eles. As pessoas deviam parar de rezar para monstros. E levar a feita. Meu Deus. Opa! 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 Ta pô! Espera! Como você vai atravessar agora? Eu acho que houve um equívoco para essa travessada. Houve um equívoco ou houve um aqui. Pai, olhe para cima! Opa! Fez jogo que você está querendo fazer graça. Vai para cá ou dá para ir para lá? Pai, a gente vai encontrar mais pessoas? Sim. Amigáveis? Não. Vão tentar nos roubar? É possível. Sim. 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 O que é isso? O motivo tem como eu descer ali, mano Olha O tempo todo Tinha um círculo de proteção ao redor da floresta Mas ele foi rompido ali Você derrubou aquelas? Ela marcou as árvores que queria na pilha Mas por quê? Venha Sem olhar pra trás Tem que ter tantas espaçórias Tem que ter tantas espaçórias Agora Então Quanto tempo leva até a montanha? Eu não sei Vamos chegar antes do inverno? Eu não sei Tá bom, tá bom Não viram a gente Posso atirar? Espere o meu sinal A gente vai atacar? Mais drogas? Quase pronto Ataca aquele ali, vai Lado esquerdo Lado esquerdo Tô pronto Nossa, isso não usa fogo Ele consegue Garoto, foco A direita tem mais A sua direita Ataque inimigo Vista Você em apressão Cuidado por cima de você Eu não estou pronto Ainda não E aí, eu ajudei? Se quiser ajudar, distrai-os Quem não estiver sob minha atenção Tem que estar sob a sua Mas só haja quando for seguro Pode deixar Pode deixar Não tem nada aqui O brinquedo da criança Olha pra cima Lista Vai, eu Garoto Mas todas são parecidas Então às vezes Consigo captar os significados Entende? Mais alguma coisa? Aumente o intervalo dos tiros Velocidade reduz Precisão Tá bom Ei, acho que tem um balo ali É... É... O que é? É... Tchau. 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 Nossa, como você fez isso? Acho que dá pra passar por aqui. Acho que dá pra passar por baixo. Vá. Obrigado. Olha a montanha! Vamos! Ainda não. Tudo bem. Viu? Vai, socorro! Segure! Rápido! Vou cair! Fique calmo! Quase lá! Não foi tão ruim. Devagar. Sua pressa atrapalha. Desculpa. Mais droguer. Mas estão parados. Estão mortos? Quer dizer, mais ainda? Garoto. Estão vivos! Estão vivos! Está de mim, não é perto da parte de cima. Vem, não é? Lembre, precisão é melhor que velocidade. Por que está? Vamos! Ah! Ah! Jogue ela atrás de você! Não! Do lado direito! Toma, cuidado! Em cima! Cuidado! Cuidado, vai na banda! Cuidado! 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 Ataque! Nista! Só mais um! Nista! Esse foi o último! Acho que melhorei leva ainda mais tempo não importa se só conseguir atirar uma vez quero ver controle olha isso isso é ruim isso é ruim legal oi a a a a a a a a a O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Vamos ver, fique perto O que é isso? A gente vai em direção a uma música bizarra? A CIDADE NO BRASIL 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 Caroto. O que é aquilo ali em cima? Caroto. 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 Inimigo atacando. Vá! 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 Cuidado, de droga! Vá! 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 Inimigo atacando! Sim, senhor. Eu já havia saído... Vá! 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 Vamos abrir isso aqui, filho, e eu vou terminar lá. Tem mais um aqui. Legal. Bom, pessoal, terminando a live por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe aqui o like. Falou, até a próxima.